A gente volta a falar sobre a situação do aumento do nível do Rio Doce. Entre a noite de ontem e amanhã de hoje, uma estabilidade foi registrada. Nossa equipe percorreu algumas regiões ribeirinhas e a reportagem está aqui. Pode balançar. Conforme o nível da água do Rio Doce vai baixando, o lixo arrastado com a enchente impede a passagem de carros. No bairro São Pedro, a rua Israel Pinheiro continua alagada. Na noite de segunda-feira, o Rio Doce atingiu o nível de 3,45 metros por volta de 9 horas da noite. Esse trecho da avenida Moacir Paleta, aqui em Governador Valadares, foi tomado. Os caminhões e carros passam usando apenas meia pista. Uma enxurrada formou e segue em direção ao bairro universitário. Até mesmo o posto de saúde não funciona mais e foi totalmente alagado. A cheia esperada para a última segunda-feira foi 15 centímetros abaixo do previsto, de acordo com a estimativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E estabilizou às 9 da noite em 3,45 metros na régua de medição. Estabilizou, passamos a noite estabilizado nessa cota, está 3,36 agora. Então nós temos uma queda aí de 9 centímetros, de 21 horas até agora. Previsão, manter essa estabilidade e descer lentamente. Sempre avisando, estamos em janeiro. Caso ocorram chuvas a cabeceiras, a gente vai estar informando e pode mudar o cenário. Na manhã dessa terça-feira, o caos pelas ruas permanece, com pessoas circulando em meio à água. A marca na parede registra o estrago da cheia de 2022, que atingiu 4,35 metros. Com uma vassoura, seu jurandir varre a lama da porta da casa dele. Quando a água vai baixando, aí eu já aproveito e já vou tirando naquele grosso, que depois fica mais fácil. Igual você viu hoje um tanicás folha, que eu não podia jogar antes pra cá. E esses que estão rodando aqui, então eu já vou dispensando eles. A quantidade de lixo que eu já despassei ali de ontem, ontem até a noitezinha, é brincadeira. Uma outra questão preocupante é a quantidade de lixo nos cursos d'água. O que prejudica ainda mais o processo de descida da água para o Rio Doce e também a limpeza. Só no município foram 350 desabrigados e 11 mil pessoas desalojadas. Os 11 mil desabrigados, ele é um número, que é um número estatístico. Ele é feito através de um tabulamento. A maioria das pessoas que moram na área ribeirinha, elas têm um procedimento, elas sobem os móveis, elas saem de sua casa, porque não tem como ficar lá, não tem como cozinhar, não tem como ter uma vida normal ali. E vai pra casa do vizinho, que tá fora da área de inundação, vai pra casa de um familiar, ele se desaloja. Por isso que o termo é desalojados. Desabrigado, 350. O município abriu os abrigos, são as escolas municipais e estaduais, que também nos cederam os abrigos, né, os estabelecimentos pra isso. E as famílias que não tem condição, não tem pra onde ir, o município acolhe, são desabrigados. A Secretaria Municipal de Saúde distribui, a partir dessa terça-feira, hipoclorito de sódio, nas estratégias saúde da família, para moradores de bairros atingidos, pela cheia do Rio Doce, em Governador Valadares. Obrigado, Roberto Tomás.